Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica, e se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, convido vocês a estarem se inscrevendo aqui abaixo. Ativem o sininho no modo todas, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados. Conheço também o meu trabalho lá no Instagram e no Facebook. Todos os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Todos têm o mesmo nome e a mesma foto de perfil aqui do canal do YouTube. Érica Fernanda Crochê em Barbante. Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer com essas cores aqui? Eu fiz um jogo de banheiro, na verdade, eu fiz mais de um jogo de banheiro, né? Eu fiz alguns jogos de banheiro no mês passado. E, gente, dois ficaram aqui, mas também não postei, sabe? Eu coloquei nos status, que foi esse jogo marrom, com cru, prático, chique, da Pati Kelly. E esse daqui em degradê de vermelho. Ele tá muito lindo esse jogo. O vermelho é bem mais forte do que tá aí na imagem. Se vocês não virem o vlog de produção desses daqui e de outra cor, eu vou deixar aqui acima nos cards. Assistam que tá bem legal, tem todos os detalhes. Então, gente, o que aconteceu? Esses jogos de banheiro são de duas peças. Porém, eu postei nos meus status e vendi, né? O outro que eu fiz junto com esses e outras peças. Porém, gente, eu tive bastante procura aqui esse mês de jogos de banheiro com três peças. Então, as pessoas até acharam bonito esses daqui, só que elas queriam com três peças. E aqui tá somente o tapetinho da pia, né? Do chão e a tampa do vaso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou incrementar já, aproveitando, né? Que já tá iniciando aí o mês de outubro. Eu vou dar uma incrementada aqui nesses joguinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá fazendo aqui outro tapetinho. Esse daqui eu tô com vontade de colocar flores. Ainda não sei se eu vou pôr flores nesse jogo ou não. Nesse daqui eu não vou colocar, porque ele já tá uns tons lindos aqui de cru, vermelho e bordô. Eu acho que aqui não precisa de flor. Não sei, vou ver ainda. Então, gente, aqui eu tenho o cru pra fazer a base do tapete vermelho. E o detalhe do tapete marrom. E eu tenho o marrom também. Caso esse vermelho aqui, gente, esse vermelho aqui eu acho que eu fiz seis carreiras com ele. Então, caso esse vermelho aqui não dê, eu tenho mais um cone do mesmo lote aqui em casa. E, gente, o bordô, eu tô um pouquinho preocupada com o bordô. Então, o bordô eu tenho essa bola aqui. Não sei ainda, porque eu não tenho muita noção de quanto que vai. Então, esse bordô é o mesmo desse. Eu tenho mais fechado lá na minha prateleira, porém, eu acho que não é o mesmo tom. É um pouco diferente. Até, inclusive, eu tenho um aqui aberto que eu peguei pra ver, ó. Na câmera ele tá muito mais claro do que ele é, tá, gente? Essas duas cores são um bordô muito lindo. Mas na câmera não pega. Mas mesmo não pegando, dá pra gente ver aqui que os dois são diferentes. Então, o do jogo é esse daqui. Então, eu vou ver se eu consigo confeccionar o tapete com esse daqui. Senão, eu vou ver o que que eu vou fazer e eu volto aqui com o resultado. Então, vou começar a trabalhar e já volto com o resultado. Voltando aqui, pessoal, e o tapetinho marrom já está pronto. Daquele cru, ainda me sobrou isso daqui que eu vou utilizar no tapete vermelho. E o marrom, gente, olha o tanto que sobrou. Esse marrom é mais forte do que está na imagem, tá? Então, o marrom ainda dá pra fazer outro trabalho com ele. Acabei de terminar, não arrematei ainda os fios. E, gente, esse daqui eu tô querendo colocar flores nele. Eu quebrei a cabeça, eu confesso que... E, no princípio, eu pensei em flor amarela ou vermelha pra colocar aqui. Pensei até em colocar flor bege. Eu achei que ia ficar legal. Pensei aqui em colocar uma flor aqui. Mas, eu acho que eu vou no modo tradicional que eu sempre posso nos meus trabalhos. Apesar que eu não uso esse modelinho. Eu uso um outro modelinho, mas eu faço aquela montagem de flores aqui nessa parte. Então, eu acho que eu vou fazer assim nesse tapete. Vamos ver se vai dar certo. E, gente, o verde que eu vou utilizar pras folhinhas, eu vou utilizar essa sobrinha aqui. E eu tenho mais dele fechado, que é o Duna. Então, gente, esse Duna aqui, eu utilizo muito ele. Ele é o cor 93, 92. Deixa eu ver se vai focar. Ah lá. Então, vou utilizar já, aproveitar esse restinho. Eu gosto sempre... Não sempre. Às vezes, eu faço a folhinha com barbante. Mas, o Duna, eu acho que fica bem mais delicado. E, no caso aqui, as minhas flores, eu vou fazer com barbante. Então, como eu fiquei na dúvida se eu colocava bege, vermelho ou amarelo. Ou, de repente, amarelo com laranja. Eu resolvi ir para o certo. O certo, assim. O que eu mais vendo, o mais pedido aqui. Que são tons de marrom. Vou fazer aqui as flores pra esse tapete. E pra mais as outras duas peças. Que é o outro tapete igual esse. E a tampa do vaso. Ainda não medi esse. E o outro ficou com 68 centímetros de comprimento. Mas, eu creio que deve ter ficado quase igual. Esse daqui, gente. É um tom muito lindo. Ele não é apagadinho assim, não. Ele é muito bonito. Esse daqui, gente. É da marca B&B. É a cor 65. É um tom misturado com telha. Com cru. É muito lindo esse tom aqui. Então, vou continuar o meu trabalho. E depois, eu já volto com o resultado final. Voltando aqui, pessoal. E olha só como estamos. Eu vou encerrar esse vlog de produção. E eu fiz algumas alterações do que eu tinha falado para vocês. Então, aqui está o marrom. Vocês podem ver que ele continua sem as flores. E aqui está o vermelho que eu fiz. Vou passar o peso, as medidas e o que eu alterei nessa receita aqui. Então, gente. Olha só. Eu fiz aqui o tapetinho. Na verdade, o vermelho eu tinha mais. Caso esse não desse. Mas, eu estava com medo desse bordô aqui. Esse bordô é tão lindo, gente. É uma pena que não está aparecendo. Então, como eu não entendo muito de bolinhas. Eu não tinha certeza se essa bolinha de barbante ia dar ou não. Graças a Deus, eu fiz algumas alterações e acabou dando. Então, aqui, gente. Deixa eu mostrar quanto que sobrou. Aquele lá, vocês podem ver que eu utilizei só o centro do tapetinho vermelho. E esse detalhe aqui do tapetinho marrom. Então, ainda sobrou tudo isso daqui que ainda dá pra fazer bastante base. O vermelho quase foi tudo. E sobrou isso daqui do bordô. Deixa eu tirar aqui da minha mesa. E aqui, gente. Esse daqui, eu tirei da receita do tapetinho prático da Pati Kelly Crochê. Então, aqui está as outras duas peças que estavam do jogo, né? Que já estavam prontas. Aí, eu confeccionei aqui a minha terceira peça. Então, esse tapetinho aqui, ele ficou igualzinho o outro. No início, é que a Pati Kelly inicia com 39 correntinhas e volta na quinta. Aqui, a única diferença é que eu sempre faço duas carreiras a mais. E esse bico aqui, como eu sempre falo para vocês, é um que eu tiro do jogo de cozinha oval da Edilene Fittipaldi. Então, eu utilizo muito esse bico aqui, sempre estou fazendo ele. Então, gente. Esse tapetinho ficou do tamanho do outro. Ele ficou com 69 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. Vamos pesar ele pra ver quanto que ele ficou pesando. Porque eu não lembro o outro. Lembrando que todos os barbantes são numeração 6 e eu utilizo a agulha de 3,5 milímetros. Então, gente. Tá aqui o meu tapetinho. Ele ficou com 328 gramas. Então, gente. Eu falei aqui, ainda falta uma etiqueta. Vou colocar mais uma etiqueta. Eu falei, gente, que eu ia colocar flores nesse tapetinho aqui. Mas, o que que acontece? Hoje é sexta-feira e tem uma cliente esperando fotos dos jogos de banheiro de três peças. Então, como já tá quase na parte da tarde, são três horas da tarde agora. Acabei dando uma enroladinha. Já vou mostrar porquê. Então, eu resolvi deixar sem flores mesmo. E esse daqui, gente, vamos ver a mudança desse joguinho aqui. Esse vermelho é muito lindo. Mas, ele é mais escuro, mais fechado do que está aí na imagem. Então, aqui, gente, é assim. A patiquela, ela inicia com 39 correntinhas ou tapete. E a tampa do vaso, ela inicia com 21 correntinhas. Ambos voltam na quinta e aí prossegue. Então, os aumentos delas são de seis em seis. Então, o tapete lá, eu iniciei com 39 correntinhas. E a tampa do vaso com 21 correntinhas. Esse tapete aqui, eu iniciei com 27 correntinhas. E apesar de parecer, gente, pelo tamanho, ele não está pequeno, ele tá grande. Ele ficou com os... Não diminui essa parte aqui. Apenas diminui dois bloquinhos desse. E aqui, gente, eu fiz os mesmos 12. Ele ficou com 49 centímetros de largura, igual o tapete. E a tampa do vaso, eu também faço assim. E aqui, gente, ele ficou com 62 centímetros de comprimento. Então, ainda assim, ficou um excelente tamanho. Agora, vamos pesar ele pra ver quanto que ele ficou pesando, que eu ainda não pesei. Esse joguinho vermelho, caso eu não for vender, como ele ficou um pouquinho menor, os dois tapetes, né? Um pouquinho menor que o outro. Se eu não vender ele até na semana que vem, eu vou pegar ele pra mim. O meu banheiro é pequeno, dá certinho. 284 gramas. Mas, como eu mostrei para vocês, ele é bem gordinho. É um excelente tamanho. Eu vou mostrar eles abertos ali no chão pra vocês verem. E aqui, gente, tá as outras duas peças desse jogo. E por que que eu acabei me atrapalhando um pouquinho nesses dois dias? Porque, gente, quem acompanha o meu canal, viu. Vocês vão ver esse vídeo agora no sábado. Eu estou gravando na sexta-feira. E quem acompanha o meu canal, já viu que hoje, sexta-feira, saiu esse lindão. Ele estava sem etiqueta ainda. Eu coloquei essa etiqueta mais escura. Acabou de sair a videoaula desse lindão aqui no canal. Então, deixa eu pôr a minha balança mais pra lá e abrir ele. Esse daqui, gente, é o trilho de mesa melancia, que eu já estava devendo para vocês há um bom tempo. Eu fiz o tapete melancia, acabei não voltando com a passadeira e as outras peças do jogo de cozinha. Mas, agora, aos pouquinhos, eu vou trazendo. Esse vermelho, gente, é uma pena. Ele é muito... Olha aqui. As cores desse trilho de mesa são essas daqui que estão aparecendo para vocês. Olha que cor mais linda. Então, gente, eu vou deixar a videoaula desse trilho de mesa com todas as informações aqui acima nos cards. Confiram lá quais marcas eu utilizei. Utilizei aqui vermelho, melancia, branco, verde, limão, verde, bandeira, verde, musgo. Olha, gente, que cor mais linda que ficou esse trilho de mesa. E, gente, ele ficou com 50 centímetros de largura por 88 centímetros de comprimento. Ele ficou um excelente tamanho. E lá na videoaula, eu ensino a fazer maior e em outras cores também, tá? Tem todos os detalhes lá. Então, ele ficou um excelente pra mesa, pra balcão, pra um armário. Mas, vocês podem ir aumentando os quadrados e fazerem no tamanho que vocês quiserem. Agora, eu vou colocar as peças ali no chão abertas. Então, gente, aqui estão eles. Não esqueçam de deixar no comentário abaixo qual que vocês gostaram mais. E se vocês vendem mais aí na cidade de vocês, assim, com três peças ou com duas peças. Eu já deixei todos os detalhes desses jogos aqui no outro vídeo, quando eu fiz o vlog deles. Aqui tem a redinha. Pesei tudo separado lá, expliquei. Então, esse foi mais pra gente agregar o valor, né? Colocando uma peça a mais no jogo. Olha só. E aqui está o vermelho. Notem, gente, que o tapetinho, eles nem deram tanta diferença assim. Porque eles estão um pouquinho mais pra cima. Deixa eu puxar ele aqui. Olha só. Ele não ficou tão diferente assim. Ele é um excelente tamanho. Aqui a nossa tampa do vaso. E aqui o nosso caminho de mesa. Ele é uma cor muito linda. Ele é essa cor aí que está aparecendo agora. Então, gente, sugestão de valores. Depende de região pra região. Esses tapetinhos aqui, os jogos de banheiro, eu acho que eles variam de R$ 70,00 até R$ 120,00, dependendo da região de vocês. E esse trilho de mesa aqui, ele varia de R$ 50,00 até R$ 70,00, ou de R$ 40,00 até R$ 70,00. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixarem aí embaixo os comentários. E não esqueçam de deixar o joinha. É muito importante. Me acompanhem também lá no Instagram e no Facebook. Vocês vão ver lá todas as fotos de todos os meus trabalhos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!